Brasil de amor eterno seja símbolo Olá, baroquei as tentas estrelado E digo, vem de louro, deixa flambular Mas no futuro e glória no passado Mas ser-lhes da justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teve quente agora a própria morte Terra adorada Entre outras mil é sul-Brasil, ó pátria amada Dos filhos este somos mãe gentil Pátria amada, Brasil Por gentileza, convidados da mesa de honra